Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e vem bastante gente. Pode ter certeza que vem, muita gente mesmo. Primeiro dia da semana, esmalte da semana, que é essa linda cor aqui. E eu apliquei adesivo de unha, ó, e no polegar também. A cor do esmalte é essa aqui, o Glamour da Avon. Glamour da Avon, tem 8ml. É a quantidade normal dos esmaltes, né? Da linha Colour Trinder da Avon. Então, usei o meu V-Fique, que eu tô tratando da minha unha, o V-Fique normal. E usei a base Miracle Nair, que quer dizer milagre. Que foi a Maria Cristina que me enviou, a Maria Cristina da Silva, lá do Canadá. Mas ela, quando me enviou, ela estava em Pernambuco. Agora ela voltou para o Canadá, para a casinha dela, ok? Então, Maria Cristina, eu estou amando essa base. Vou ficar chorando quando ela acabar, porque ela é boa mesmo. Ela está me ajudando muito com as unhas. Muito milagrosa mesmo. E estou usando essa catela de adesivo, que foi a Jordana que me enviou. Ainda tem bastante, mas eu estou usando a Jordana. Eu adoro esses adesivos assim, delicados. Muito bonito mesmo. Está aprovado. E eu, como sempre, eu falo o pensamento do dia, né? Vamos refletir. Sempre refletir. Sempre pensar. E positivo. Nunca leve um pensamento para o lado negativo. Sempre positivo. E o meu pensamento de hoje é o seguinte. Não dependa de ninguém na sua vida, só de Deus. Pois até mesmo sua sombra o abandonará quando você estiver na escuridão. É isso mesmo. Porque no escuro não tem luz para fazer sombra. Você vai estar sem a sua sombra. E quem vai estar com você? Só você mesmo. Então, dentro de você, você só dependa de Deus. Porque esse nunca vai lhe faltar. E dependa só de você. Não vai esperar os outros para fazer alguma coisa que ninguém vai fazer por você. Porque se é para você fazer, faça. Não vá esperar. Ah, eu vou esperar por fulano, por ciclano, por beltrano. E não vai fazer. Não. Não espere por ninguém. Faça. É sua obrigação é você fazer. Não espere por ninguém. É igual a sua felicidade. A sua felicidade não depende nem de A, nem de B, nem de Z, nem de ninguém. Depende de você. Então, não dependa de ninguém. Por favor. Só dependa de você e de Deus. É as únicas coisas que você pode depender de você mesma e de Deus. Mesmo o amor mais puro que a gente tem, que é o da mãe, do pai, da família, esse um dia vai nos faltar. Porque essa certeza a gente tem. Então, ficar dependendo deles também não pode. Então, não dependa de ninguém. Dependa só de você. Então, faça a sua parte. Faça você mesmo a sua felicidade. Ok? Esse é o meu pensamento de hoje. Espero que gostem. Dê o seu joinha. Se inscreve aqui no meu canal. Vamos crescer juntos. Por favor. Ok? Te peço. Essa ajuda. Porque nessa aí, todo mundo se ajuda. Mas, depender, não depende não. Ok? Porque eu tenho que fazer a minha parte. E o que eu estou fazendo. Então, você também tem que fazer a sua. Beijo. E até outro dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.